O governo Lula sempre considerou a participação social como um método de governo, não como alguma coisa que fosse um instrumento técnico ou que pudesse vir por acréscimo ou para aperfeiçoar, não. Como constitutivo da própria estratégia de transformação social, um elemento chave do projeto de governo. Sem a participação social seria impossível implementar o próprio programa de governo. Isso vem da nossa perspectiva original desde a criação do PT, já está no manifesto de fundação do nosso partido, que é a luta pela mudança social no país deveria combinar o institucional e o social. Nós sempre trabalhamos assim e procuramos inclusive constituir na sociedade brasileira uma nova perspectiva de atuação nos espaços institucionais, transformadora, reformadora, mas também um forte investimento na organização autônoma da sociedade. Isso foi para dar um caminho estratégico de transformação estrutural da sociedade brasileira. Quando o governo Lula começou, isso teve consequências práticas. Traduzir essa nova concepção no cotidiano da administração federal implicou, por exemplo, em dar a um dos ministérios políticos do Palácio, chamado, que era justamente a Secretaria-Geral da Presidência da Presidência, a tarefa de coordenar essa nova relação do Estado com a sociedade e de criar, ou pelo menos de liderar a criação de novos espaços participativos. O presidente Lula dizia na época que assim como a Casa Civil, no primeiro momento, depois da Secretaria de Relações Institucionais, tinha a missão de coordenar a relação comum do político, era necessário um ministério político do Palácio que coordenasse também a nova relação com a sociedade civil. Que as duas coisas eram igualmente importantes. Eu até cheguei, não como sem pretensão teórica, mas num artigo da época, a dizer que para o governo Lula, tão importante quanto a chamada governabilidade política, ou seja, a base parlamentar, sem a qual nenhum governo nas democracias consegue sobreviver e executar o seu programa, tão importante quanto essa governabilidade política, era o que eu chamei de governabilidade social, ou seja, a sustentação de baixo para cima dos movimentos sociais, dos setores populares interessados em inverter as prioridades e modificar os rumos do país. Não basta a vontade política do governo, por mais vigorosa e profunda que ela seja. Porque a oposição tem força, perdeu a eleição, tinha perdido a eleição, mas tem força na sociedade, tem estruturas de poder, tem peso na mídia e fazia força para nos impedir de executar o nosso programa. Então, justamente porque é um governo de transformação, como era o governo Lula, como é o governo da presidenta Dilma, é que precisa de sustentação popular ativa. E os canais de participação popular permitem que essa sustentação popular se expresse de uma maneira concreta, palpável, criando uma correlação de forças favorável às mudanças sociais. Daí que nós resolvemos criar, sempre em diálogo com os movimentos sociais, diferentes canais de participação que permitissem não só à sociedade civil expressar as suas opiniões, sobretudo fora dos períodos eleitorais, porque o voto é fundamental na democracia, mas não é suficiente. É muito pouco votar de quatro em quatro anos, por mais que seja um ato constitutivo da vida democrática, é pouco. É insuficiente para que a sociedade expresse as suas opiniões. Então, nós criamos as conferências. Foram 73 conferências nacionais, que começavam nos municípios, depois iam para instâncias estaduais e culminavam com grandes eventos de delegados em Brasília. 73 conferências nacionais em todas as áreas temáticas, em todas as políticas públicas, setoriais e gerais. 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro, ao longo dos oito anos do governo Lula, participaram das diferentes etapas dessas conferências, opinando, ajudando a definir as políticas públicas federais. Além disso, os conselhos de participação social, alguns já existiam, mas na maioria dos ministérios não havia conselhos. Hoje, existem conselhos de participação social em todos os ministérios, em todas as áreas de governo. Além disso, nós criamos ou fortalecemos as chamadas ouvidorias. Agora, todos os ministérios, todas as empresas e os outros órgãos da administração indireta têm ouvidorias, porque as ouvidorias são o espaço do cidadão individual. As conferências, os conselhos, são principalmente espaço dos movimentos, das organizações, dos coletivos sociais. As ouvidorias permitem ao cidadão individual participar, criticar, reclamar, sugerir. São também espaços participativos. Além disso, nós criamos as mesas de negociação, as mesas de diálogo. O exemplo emblemático disso foi a mesa de negociação com as centrais sindicais, que resultou na política de valorização do salário mínimo, que mais de 70% de aumento real nesse período, e o aumento real do salário mínimo teve um papel decisivo para fortalecer o mercado interno no nosso governo. Então, as mesas permanentes, os canais de diálogo, esses vários instrumentos participativos constituem o que a gente poderia chamar de um sistema de participação social, ou pelo menos o embrião de um sistema de participação social constituído ao longo do governo Lula, que deu então esse papel fundamental aos movimentos sociais. Não apenas reivindicatório, porque a visão, a nossa visão, do PT, e que se expressou com força no governo Lula, e continua a se expressar no governo da presidenta Dilma, é de que o papel dos movimentos sociais não é apenas reivindicatório, deve ser também propositivo. Mais do que reivindicar que é legítimo, e é essencial para a legitimidade de qualquer movimento social, é fundamental que a sociedade civil opine, proponha, sugira, ajude o Estado a estabelecer as políticas públicas. E depois acompanhe a execução, verifique se a execução corresponde à intenção do governo, à intenção da sociedade civil, e que esse monitoramento permita, inclusive, aperfeiçoar o processo ao longo do próprio governo. Por isso é que eu disse que é um método. E não é uma coisa que a gente possa fazer ou não. Do ponto de vista do PT, das esquerdas, isso é essencial. Os nossos governos, inclusive muitas prefeituras municipais, que ou não adotaram a participação social, por alguma razão, ou adotaram e depois consideraram que, pela existência de conflitos e tensões, que são essenciais ao processo, são constitutivos, fazem parte da dinâmica da participação social. É impossível convocar uma conferência sem que haja tensões e contradições, inclusive porque no próprio movimento social, na própria comunidade, muitas vezes há diferenças de opiniões sobre as coisas. E nos conselhos também. Não é só que as entidades populares pensam diferente, às vezes, de entidades empresariais ou entidades das elites. Entre as próprias entidades populares, às vezes, há diferença de opinião. E é bom que exista esse pluralismo e enriquece muito o processo participativo. Então, as tensões não devem nos fazer abrir mão. Às vezes, companheiros nossos que convocaram processos participativos nos seus municípios, estabeleceram processos de negociação, por exemplo, com os movimentos sindicais, com o movimento de funcionalismo, tendo enfrentado tensões, contradições e até incompreensões, abriram mão, falaram, bem, essa coisa está muito complicada, muito tensa, muito difícil, eu não vou apostar nisso, não. Vou fazer um governo de mudanças, mas sem apostar nesse tipo de processo participativo. Essa não é a linha do PT. Porque nós sempre dissemos, está aliás no Manifesto de Fundação do Partido, que nós não queríamos governar para a sociedade, queríamos governar com a sociedade. Às vezes, o programa é o mesmo, mas nós não queremos executar o nosso programa para a sociedade, considerando a sociedade um objeto passivo, mera destinatária das nossas políticas. Nesse caso, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Se a sociedade participa e ajuda a definir as políticas, ela se torna corresponsável pelas políticas. Se a sociedade não participa, ainda que as políticas sejam as mesmas, ela não tem corresponsabilidade. Amanhã, se ela tiver que disputar e sustentar, ela não se sentirá chamada a garantir as conquistas, porque ninguém se torna corresponsável por alguma coisa que não ajudou a construir. E se ajudou a construir com as tensões, com as dificuldades, com os avanços, com o recurso, a sociedade passa a ser parceira, aliada, estratégica do governo. Esse é o sentido da democracia participativa. Por isso é que eu disse que não é uma coisa que possa ser feita ou não. A gente pode executar da mesma maneira o nosso programa, com a participação social ou sem a participação social. Não, ela é parte da correlação de forças. É a participação social que faz com que os movimentos populares e a sociedade civil se tornem sujeitos e se tornem, de fato, parceiros estratégicos do governo. Sem a participação social, as políticas públicas podem até ser as mesmas. Mas elas não trarão a sociedade civil para se tornar parceira do governo. Uma vez o Lula disse que nós tínhamos que evitar que a sociedade civil ficasse na arquibancada, assistindo a prefeitura disputar com a direita, disputar com as forças conservadoras, torcendo, no máximo aplaudindo. Não, a sociedade civil tem que participar do jogo durante os 90 minutos e até na prorrogação, se for preciso. A sociedade civil tem que... Ela não pode ser plateia. Ela tem que ser sujeito, ator. No caso, a sociedade civil é a feminina atriz da disputa social. Foi por isso que, durante todo o governo Lula, determinadas posições que nós já tínhamos, algumas já eram compromissos programáticos nossos, e o governo iria fazer de qualquer forma, de uma maneira ou de outra o governo iria fazer. Teria sido mais fácil, entre aspas, já que estava no nosso programa, tinha sido até apresentada à população durante a campanha eleitoral, executar. Seria muito mais fácil reunir quatro ou cinco técnicos, nossos, companheiros técnicos de esquerda, com compromisso político, numa sala, pegar o nosso programa e traduzir dessa maneira. Bem, nós vamos executar de tal ou qual modo. Seria mais fácil, mais rápido, mas não seria melhor. Porque nós não estaríamos fazendo com a população. Não estaríamos reconhecendo a condição de sujeito da população. Não estaríamos deflagrando um processo, inclusive, pedagógico. Porque quando a população participa, ela conhece melhor o Estado. Ela, inclusive, percebe melhor os limites da própria administração, os ritmos da administração. Quando a população participa, ela pode até perceber as dificuldades que a prefeitura tem para executar determinadas políticas. Se ela não participa, ela fica de longe. E tende a achar que a prefeitura pode tudo. Pode fazer tudo em dez minutos. Tende a formular uma opinião em tese, abstrata. A participação social é um processo, como dizia o nosso querido Paulo Freire, de aprendizado político da população. Ela, muitas vezes, aprende junto com a nossa própria equipe de governo. Porque se nós estamos na primeira gestão, a nossa equipe de governo também está aprendendo. E a população precisa aprender junto conosco. Mas ninguém aprende sem participar. Se você não chama a população para participar, como é que ela vai aprender, como é que ela vai descobrir o funcionamento da administração pública? Como é que ela vai perceber quais são as possibilidades reais de uma prefeitura e quais são as dificuldades e até os limites jurídicos de uma prefeitura? Esse aprendizado só acontece no concreto, na vida real. Quando a prefeitura chama. E ao chamar, a prefeitura tem que saber que é a si mesmo. que se a população nunca participou, como é que ela pode conhecer determinadas coisas? Conhecerá durante o processo. Certas dúvidas, certas incompreensões, até determinados sectarismos, são naturais. E são parte do processo de conhecimento político, de elevação da consciência política da própria comunidade. É por isso que o presidente Lula disse uma vez que o governo dele, ao longo dos seus oito anos, tinha feito, como nós todos sabemos e temos um enorme orgulho disso, profundas transformações econômicas, sociais, culturais, educacionais no Brasil. O legado econômico e social do governo Lula é enorme e é uma das fontes do seu prestígio. Mas o Lula disse, e eu nunca vou me esquecer disso, que talvez o maior legado que os oito anos de governo Lula tenha deixado seja a nova relação do Estado com a sociedade. Através dos canais de participação, através da construção das políticas públicas, junto com os movimentos sociais, os movimentos populares e a sociedade civil no seu conjunto. E o Lula não estava falando uma coisa retórica, não. Porque a sociedade civil brasileira, na hora que precisou sustentar o governo Lula, em 2005, quando a direita tentou e tentou derrubar o nosso governo, a sociedade civil brasileira, que já se sentia parte do governo, já se sentia corresponsável pelo governo, não só pelo programa que o governo executou, mas também pela forma de executar esse programa, pelo modo participativo de elaborar e executar esse programa, a sociedade brasileira saiu às ruas. A sociedade brasileira disse, mexeu com o Lula, mexeu comigo. Não é só pelo afeto que tinha pelo Lula, pela identificação histórica, programática, mas também pelo fato de que o Lula, ao governar, trouxe a sociedade civil para governar junto. Chamou os movimentos sociais, não só para apoiar, mas para ajudar a pensar as políticas públicas, para ajudar a elaborar as políticas públicas. E, em muitos casos, para ajudar a executar junto, em parceria. Outra coisa que o Lula disse uma vez, que o Estado só deve fazer sozinho aquilo que não puder fazer em parceria com a sociedade civil. Então, quando a direita ataca as ONGs, os movimentos sociais, e a relação dos movimentos sociais com o Estado, na execução das políticas públicas, por exemplo, ela não está só atacando as ONGs ou o governo, ela está atacando essa nova relação entre o Estado e a sociedade, essa parceria entre o Estado e a sociedade, para pensar e para executar as políticas. Então, para nós, é muito importante isso. Isso mudou a qualidade da relação do Estado com a sociedade. E, quando a sociedade participa da elaboração das políticas públicas, ela depois tem condição de fiscalizar. Essa é a questão fundamental. Uma sociedade distante, e o que é mais grave, alheia, não tem condição de fiscalizar. Algumas das maiores democracias do mundo, das mais tradicionais democracias do mundo, a população está cada vez mais alienada da vida política. Porque, não participando, participando só do momento eleitoral, ela sente que a democracia não é uma coisa dela, não se sente vinculada, não se sente responsável por aquilo que o Estado e o que o governo estão fazendo. Em algumas eleições recentes nos Estados Unidos, menos da metade da população compareceu para votar. Como se a política fosse uma coisa e a vida dos cidadãos fosse outra. E o processo de participação social no nosso governo fez o contrário. Faz com que as pessoas não só não se sintam alheias à política, como se sintam sujeitos da vida política do país. Quer dizer, sintam como se o Estado fosse alguma coisa potencialmente da sociedade, da comunidade. Esse é o modo petista de governar, que combina um conteúdo novo, a inversão de prioridades, com uma forma nova, um método novo, a inversão da forma, junto com a inversão do conteúdo. Uma coisa não pode vir sem a outra. Só o conteúdo sem uma forma nova, nós não teremos uma democracia substantiva. Forma sem conteúdo também não é a visão da esquerda. Então o modo petista de governar é a combinação dessas duas coisas, seja no município, seja no governo do Estado, seja no governo federal. Essa foi uma das principais contribuições que o PT deu ao longo dos últimos 30 anos para renovar a administração pública brasileira. Nós nos tornamos referência não só no Brasil, mas no mundo. Prefeituras petistas, prefeituras lideradas pelo PT, em aliança com outros partidos progressistas, ganharam prêmios no mundo inteiro. Em várias conferências internacionais da ONU, ganharam pelo conteúdo socialmente criativo e inovador das suas políticas, mas ganharam também pela forma, pela maneira de envolver a comunidade, a população, na elaboração e na execução das políticas. Isso é fundamental para o sucesso das nossas prefeituras. Então quando se diz que os nossos candidatos, que os nossos prefeitos, que todos nós disputamos, por exemplo, as eleições municipais, tendo como principal instrumento o modo petista de governar, não é um slogan só, não é um conceito, não é apenas uma bandeira. É porque isso será decisivo para o sucesso do nosso governo depois. As prefeituras nossas, que adotaram o modo petista de governar, naturalmente levando em conta que cada cidade tem a sua cultura, a sua identidade, o seu perfil, a sua linguagem, não se trata de uma camisa de força, com as adaptações necessárias. Mas onde o modo petista de governar foi executado de modo criativo, nós tivemos sucesso. Onde as pessoas acharam que isso era apenas uma bandeira, um slogan, o que é pior, uma palavra de ordem na campanha, que não precisava depois ser traduzida no dia a dia do governo, muitas vezes nós acabamos ganhando as eleições e não ganhando os corações e mentes da maioria da população.